Helena, qual é a sua sensação no momento? Como é que você se sentiu quando foi indicada? Ah, eu estava agoniada porque eu já estava sentindo alguma coisa assim para o meu lado, mas foi bom quando você falou porque assim, bom, pelo menos eu sei o que está acontecendo. Manu, filha, o seu nome eu acertei e acertei, né? Foi, né? Foi o Pedro. E agora eu acho assim, se eu sair eu vou ficar feliz porque eu vou ver as pessoas que eu gosto, se eu ficar eu vou ficar feliz também porque eu vou continuar na competição. Então, estou só ansiosa para saber a decisão do público. Tem sido uma experiência importante para você, Helena? O que é que você tem? Eu acho que é uma experiência assim, é diferente. Você saber que tem um monte de gente aqui dentro, te olhando, te vigiando. Aí eu lá, a minha vida é de senhor. É diferente. Você sabe que tem gente aqui fora torcendo por você, seu pai e sua mãe estão aqui no estúdio, você sabe disso? Não. Não? Não. Vocês estão. Que ótimo, estou morrendo de saudade deles. Que bom, eles estão justamente aqui. Caetano, tudo bem contigo? Tudo bem, Marisa? É, agora chegou a hora, né? A molezinha está perto de ti? Está, está aqui. Eu já chamo ela de Mel, Meg, porque ela é muito doce mesmo, né? Então, fiquei apaixonado por ela. Ficou? Fiquei. Mas, Caetano, você vai ter que deixar a mole na casa, porque você foi o escolhido. Tudo bem, faz parte do jogo, não é isso? Alguém tem que sair. Perdão? Não te ouvi. Faz parte, né? Um dos dois teria que sair. Sim. Então, ele estava preparado para ir ou para ficar. E se for melhor assim, é porque tinha que ser dessa forma. Está certo, isso é um jogo. Que bom. Caetano, então, por favor, você pode sair agora nesse momento. O Pedro Bial está te esperando lá fora, para a gente conversar em seguida. Queria agradecer, posso agradecer a presença de estar aqui no Big Brother Brasil. A gente vai estar com você ao vivo aqui no estúdio. Você vai poder falar com mais calma e mais paciência. Também tem gente te esperando por aqui. Está ok, então. Parabéns. Obrigado. Parabéns. 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 Parabéns, você foi melhor. Abraça a galera aí, papai. Fala, papai. A gente não tem que ter semanhão. Bora, galera. Vamos aí, viu? Relaxa. Fica bem lá fora. E aproveite essa semaninha aqui, viu? Valeu, adeus. Sua, seu pai. Valeu com Deus, velho. Por causa de tudo isso, foi um jogo aqui e que você se dê bem lá fora. Obrigado. Falou. Valeu, Helena. Boa sorte para vocês. Valeu, Cris. Estou acertando. Boa sorte lá. Valeu, André. Boa sorte. Tudo de bom. Fica com Deus. Fica com Deus também. É, aqui é uma mensagem. Fica com Deus, hein? Tudo de bom para vocês. Falou, brother. Valeu, parceiro. É isso aí, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau.